Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os supermercados brasileiros cresceram mais de 2% no primeiro trimestre deste ano, atingindo o melhor resultado para o período dos últimos cinco anos. Esse resultado foi comemorado na abertura do APAS Show, a maior feira e congresso de redes de supermercados do mundo. Na abertura da 34ª edição da feira, que tem como tema Nós Amamos Supermercados, o presidente Michel Temer comemorou os dois anos de seu governo. Temer destacou o fato de o setor varejista e os mercados ajudarem a impulsionar o crescimento do país. O Brasil tem que orgulhar-se daquilo que está acontecendo no nosso país. Mas isto tudo se deve, não é apenas a ação do governo, não. Até acho que é menos a ação do governo e mais a ação da iniciativa privada, no particular dos supermercados. Eu acho que os supermercados são, na verdade, o termômetro. Os supermercados são o termômetro de como anda a economia. Primeiro, porque é para o supermercado que convergem importantes cadeias de produção do país. Você não adianta produzir se você não tiver meios e modos de fazer chegar isso à população. E o supermercado é exatamente isso. Agora que trabalha toda semana, trabalha aos sábados, domingos, feriados, e até muitas vezes alguns que mantêm abertas suas portas por 24 horas. Este é um meio interessante, um meio de contato extraordinário da população. O sistema digital Evisa fez aumentar a emissão de vistos de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, o novo sistema, válido para canadenses, australianos, norte-americanos e japoneses, reduziu a burocracia, o que se traduziu em diminuição do tempo para a liberação do documento, que passou de 40 para 3 dias em média. Na comparação entre abril deste ano e o mesmo mês do ano passado, a quantidade de vistos aumentou em média 49%. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Turismo, ferramentas como o Evisa podem impulsionar em até 25% a entrada de turistas no país. A Ásia é a região do mundo com a economia mais dinâmica e o governo brasileiro está buscando o crescimento das relações comerciais, a ampliação de investimentos e a diversificação dos negócios. Por isso, o ministro de Relações Exteriores, Aluísio Nunes, vai visitar a partir de hoje sete países asiáticos. Na primeira parada, Singapura, o chanceler realizou reuniões de trabalho e assinou um acordo para eliminar a dupla tributação em relação aos impostos sobre a renda. O acordo deve aumentar o fluxo de investimentos entre os dois países. O Brasil vai exportar material genético de bovinos para a Quênia, Equador, Colômbia e Guatemala. Os investimentos do Brasil no setor e o reconhecimento do nosso país como livre de febre afetosa contribuíram para as negociações, que duraram cerca de uma semana. Dependendo da negociação, os países vão receber embriões in vitro e em vivo, bovinos vivos e sêmen. Doce, gostoso e famoso pelas propriedades medicinais. Com tantas qualidades, o mel também é um negócio rentável. E quem traz os detalhes sobre as ações do governo para estimular a produção é a repórter Cleide Lopes. O quilo do mel da abelha sem ferrão produzido no agreste do Rio Grande do Norte pode valer até oito vezes mais que outras espécies existentes no Brasil. Este mel é produzido pela abelha jandaíra e tem sido uma das principais fontes econômicas da região. E para estimular ainda mais a produção local, ampliando as oportunidades de emprego e renda, o Ministério da Integração Nacional implantou o primeiro polo do mel de jandaíra. O projeto conta com mais de 700 colônias. As atividades estão sendo desenvolvidas em nove municípios, onde a maioria das cooperativas de produtores é formada por jovens. A previsão é de que mais de 400 famílias sejam atendidas pela iniciativa. A Rota do Mel faz parte do programa Rotas da Integração Nacional, que tem ainda o polo apícola do norte de Minas Gerais, onde mais de 1.400 famílias são beneficiadas em 40 municípios. De Brasília, Cleide Lopes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018, estão abertas até o dia 18 de maio. Entre as novidades deste ano, estão os 30 minutos a mais de duração nas provas de Ciências da Natureza e Matemática. A expectativa do Ministério da Educação é de 7 milhões e 500 mil inscrições para o exame. Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos, a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base, e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles, e eu fiquei encantada. Então, meu sonho é fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia. Rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer reentrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos. Então, você precisa de um tempo, de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo. O Enem, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 18 de maio. E os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3,3 milhões de candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim. Há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto. Mas volto a repetir, não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria. Desde a descrição, inclusive de equipamentos, por exemplo, para detecção de ponto eletrônico, que vai ser aprimorado. A colocação e qual a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos, que vai desde o acompanhamento de transporte logística, da gráfica, a Polícia Federal acompanha todas as etapas com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro. Este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.